Só louco Só louco Amou como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Ai, sensato coração Por que me fizeste sofrer? Por que de amor? Para entender É preciso amar Por que? Só louco Amou como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Ai, sensato coração Por que? Por que? Por que? Por que? Só louco Só louco Só louco Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? É preciso amar Por que? Só louco 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 Só louco